Música 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 Eu amo o Brasil, meu amor Eu amo o Brasil, o seu amor é o nosso Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Acho que tem problema se a morena não voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? É só ela ficar buscando, vai ter outra no lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vem o ouro, ouro, ouro até encarar Ei encarar, ei encarar, ei encarar Ei encarar, ei encarar, ei encarar Ei encarar, ei encarar Esse cara não tem toque, não tem toque de até Humi polosa, foi aqui na quebrada Ele rimou assim, acha que agora eu brinco Cê não segue pra ele sim, só pra atração do circo Porque você pra mim é só um palhaço Seu nome é Midori, o sobrenome é fracasso Cê tá ligado, não tem resposta aqui na hora Hoje eu bato em você, ganha e te demora Se achar que você é o cara, mas eu vou te mostrar Porque minha rima é mais rara Por isso que agora eu vou cortar suas asas E vai ser dois a zero numa MC da casa Você fala que eu sou palhaço, cê sabe que no circo tem um sentimento Ah, no circo também de talento, ah, no circo tem um talento Ah, eu trabalho num circo, cê sabe, né, mas o orgulho é lento Ah, eu faço freestyle e malavara ao mesmo tempo Cuidado também é frio, anda no meu frio Tá me recando, bagulho, olha o louco que está no assassino Nossa, que frio, você critica meu estilo Desculpa se pudeu E vem de cuidar da minha vida no meu estilo, cuida do seu Pô, você faz uma parada, eu faço uma parada e juntos fazemos batalha Só que se você não olhar pra você e olha pra mim, você é um canário Por isso que agora eu falo, meu mano, que bravo e você na falha Eu sou suê, mitode o barbeiro, cu na balha Pô, 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 pô Dois, 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 sete, o Mitólas vai começar isso mesmo? Isso mesmo produção! Então é isso mesmo, plateja nova, proteja na bestia! Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Salta o beat, salta o beat Vai, levanta a mão, vai, mano E... Meu carro acabou o freio e eu não sei se vai bater Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas se já acabou o freio, então não tem como freiar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Deixa que eu começo porque eu vim para atacar Tá ligado que na vida já cansei de catracar Você fala de palhaço aqui pra me intimidar Ou aqui pra detalhar Batati, batata, batati, batata Me manufaria, pensei numa piada Mas cê não entenderia Parou essas paradas Eu vim no simultâneo, também gosto malabares Mas hoje é com seu crânio Jogando uma bola pra cima, meu crânio escroto Você joga uma, eu jogo de todos, caralho Porque eu vim em cima, parado, meu bolso Você sonhando e tá vivo enfrentando Me tomas termina do morto Terminando o morto, a festa do morto vivo Eu vim de Guarulhos Eu sou assentido Por isso mesmo Qual foi sua ideia? Cê quer matar todo mundo E eu quero salvar a plateia Idiota, por que cê tá aqui? Eu quero matar todo mundo Não fala a plateia Falam os MC Que subestimaram pra porra Levando Agora vocês Vão se fuder Guarulhos, bem-vindo ao leste Cadê o prêmio? Cadê o JP? 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 Chegada Cadê o JP? Cadê o JP? Cadê o JP? Evijei O Hulk tinha acabado Só que eu fiz um pouco Ele até voltou no beat Eu tipo até mais um pouco Mas se puder de verdade De quando que eu faço assim Mas aqui eu vou entrar no seu bolso E se eu ver Droga, vazio Ah, porque eu nunca matou ninguém Tá ligado que você é moleque Ei, eu faço o trap MC Squad na bag MC Squad na bag Ah, que mais não inova Dentro da sua bag Igual sozinha Tá cheia de droga Mas ele não entendeu Que eu aprendei a de fris E depois que eu venho A posto cheio com 20 mil Ei, tcharais Desculpa aí pelos erros técnicos Mas acontece aí batalha de rima É improvisado O alvo é louco Entendeu? Mas vamos pra votação Só vai passar pra próxima fase Que começou por mitolas, né? Atenção a votação Atenção às rimas Barulho pra quem gostou Das rimas de mitolas Daora, computado Mas diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de kairos Kairos Para a próxima